E hoje, de maneira inusitada, a gente vai conduzir o Obina até o seu chofer, que ele merece, é o cara que é... Eu tô emocionado, sabe por que, Obina? Porque, além de te conhecer pessoalmente, cara, você sabe, mas é um peso, é uma coisa louca, né? Você faz parte da história do Flamengo que é viva. É passado, é presente, é futuro e o carinho, as pessoas... Tem como expressar, falar alguma coisa ainda sobre isso, Obina? Ah, é difícil porque é tanto tempo que eu parei de jogar, né? Que eu joguei há muito tempo no Flamengo, mas a gente deixou um legado bem bacana. Eu vivi um momento muito difícil do clube, onde eu me dediquei muito pra poder ver o clube chegar ao patamar que chegou hoje. Então, isso pra mim foi muito importante, mas a gente fica o legado de ver tantas crianças, né? Hoje vim aqui, aquilo que a gente tá falando, passa dos pais para os filhos, dos avós para os netos. E isso é o que mostra o carinho do torcedor do Flamengo. Então, eu sou muito grato ao torcedor, sou grato às pessoas pelo carinho. E é uma demonstração de amor, tanto da minha parte como do torcedor. E eu, pode ter certeza, sempre eu vou acolher da melhor maneira os torcedores do Flamengo e dos clubes onde eu joguei. Obina, nessa trajetória toda, ainda cabe... Tem alguma história que você pode contar pra falar a voz que você não falou pra ninguém ainda? Alguma coisa aqui? Pô, será aquele furo aqui específico foi especial pra gente, Obina? Cara, eu dormia cedo, cara. Não tem muita coisa não, porque eu dormia muito cedo. Eu dormia tarde, mas não sabia de nada. Mas é a vida, é a vida essa. Um dia a gente vai parar, a gente vai conversar e vai ter muitas outras coisas pra gente falar. Agora, Obina é melhor do que o Etor mesmo, não é? É, eu joguei no Flamengo e o Etor não. Tamo junto. Vamos conduzir até o carro agora, vamos conduzir o Obina até o carro. Eu vou fazer a questão... Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Tô tendo a honra de abrir a porta. Para o Obina. Ô, Obina é melhor que o Etor. Obina é melhor que o Etor. Valeu, Obina. Aqui é Isaac Andrade, o seu repórter Flavoz, deixando o Obina confortavelmente dentro do seu veículo depois de passar uma tarde maravilhosa com carinho dos torcedores aqui na loja do Museu do Flamengo. Aqui é Isaac Andrade, o seu repórter Flavoz, Flavoz, a voz do torcedor.